Alô, soma aí, vai aí! Logo após a discoteca, não percam a Cozina do Chacrinha, o maior programa de caloros da televisão, ao vivo para todo o Brasil. Quem vai querer? Alô, atenção! E agora, meus amigos, em lançamento, Cláudio Roberto! Alô! Cláudio, querida, vou mais a vida com o ti. Ser papamente o amor, o amante, o alívio. Alô, palma aí, palma! Eu sou amigo de você, e a saudade vou soar, e a saudade vou soar, e a saudade vou soar, e a saudade vou soar. Alô, a saudade vou soar, e a saudade vou soar, e a saudade vou soar. Como eu queria voltar a me perguntar Ser novamente um amor, um amante, um agil Eu sou a danseira alegria Me sento ao teu lado Hoje eu sei que é melhor brigar juntos Que chorar sem parar Como eu queria voltar a me perguntar Ser novamente um amor, um amante, um agil Eu sou a danseira alegria Eu sou a danseira alegria Vivendo ao teu lado Hoje eu sei que é melhor brigar juntos Que chorar sem parar Como eu queria voltar a me perguntar Ser novamente um amor, um amante, um agil Eu sou a danseira alegria